Eu quero sentir a Ana Maria, acho que hoje aqui é o dia que a gente está reunindo amigos, isso é muito bom, mas antes de reunir amigos, eu acho que eu tenho que agradecer a Vicente, a gente tem que agradecer a Vicente, ao Juliano que foi abrir, né, a divulgação das escolas, a gente tem essa muita gente de escola do Rio Grande, as professores, aquele que passa por aqui, essa carrega tem que estar aberta, ela tem que ser um tapete perfeito todo dia, que é todo dia, não sei se é da vontade de entrar aqui, mas eu acho que o grande desafio é que a gente passa aqui a conheça, mas normalmente, acho que a geração minha, não tem muito... Eu sou vizinha do Vicente da Invitiva, eu já falei isso com o Vicente, a importância do Vicente para quem é mulher da Invitiva, eu falo com o Vicente que ele é um episódio passando, na Invitiva, eu tinha, né, a minha família morava na Invitiva, ele morava um pouco mais, então quando o Vicente chegava na Invitiva, passava na Invitiva, eu lembro que ele saía daquele mar e a gente ficava meio, né, que Deus é esse que passava na Invitiva. Eu acho que era muito belo, né, a relação de ser com a mãe, os irmãos, e quando a gente chegou, ele não nos permitiu, e eu falei com ele que eu sabia o que era perder uma mãe, num momento em que ele estava muito fragilizado, e eu falei que a gente tem que ser muito sábio para visitar o Vicente e saber que laços são esses que ele vai permitir que a gente conheça. Então eu, Beth, Claudinho, a gente foi visitar o Vicente uma manhã, elas foram muito mais que eu, e eu tinha o universo concebido da Casa da Maria, pelo universo que a minha mãe contava, que Dinda contava, que as mulheres amigas da Maria, da São João Batista contava, a Dona Alessi. Então chegar à Casa da Maria foi sentir que tinha uma mãe muito zelosa, uma mãe com muita fé. E a fé é uma coisa que me orienta muito, assim, eu tenho muito orgulho das mulheres de fé, e acho que toda Maria é uma mulher que tem. Eu acho que a bênção da Maria, das mulheres, a gente tem esse olhar de fé. E aí eu comentei com o Beth, com o Vicente, que fala que o maior símbolo dessa exposição, assim, não é as grandes telas, é muito respeita, é uma unição, mas eu acho que eu fiquei muito, assim, emocionada quando eu vi esse São Francisco numa sala, na cozinha, na copa, eu fiquei paralisando, eu falei, Claudinho, o que que é isso? O que que é isso, Beth? Nossa, tem que ter uma coisa dela, não dela, mas que mesmo, tem até o nosso. Então, Vicente, eu agradeço, Juba, todo mundo, Juliano, pessoal da Fundação, que você está dividindo o som do artista da sua mãe tão humilde, tão nosso, com todo mundo aqui. Então, que o som do artista nos deu humildade o suficiente para a gente achar, tem muita coisa para a gente fazer, né, e para celebrar. Então, que a gente tenha a humildade, a grandeza, a simplicidade das Marias e a garra de São Francisco, é mais ou menos isso. E com os nossos meninos, que as nossas Marias, que os nossos Francisco, os meus filhos. E saiba o que a gente tem com a Maria, que é a Natividade, que é a nossa. Então é isso, pessoal. Agradecer, sejam bem-vindos. Agradecer, sejam bem-vindos.